Governo aprova a proposta Lei Enquadramento do Orçamento Geral do Estado no Gestão Financeira Pública. Alteração, projeto Lei Enquadramento do Orçamento Geral do Estado no Gestão Financeira Pública. Neve apresenta a Rússia Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, aprova a Lei Rússia Reinião Conselho-Ministro e a Sala Conselho-Ministro Palácio, Governo de Lei, segunda-feira. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis, Manolete Magalhães-Hatteten. Governo se arruca para o Parlamento Nacional, onde há a discussão de aprovação da Lei. Conselho-Ministro aprova alterações, proposta Lei, com nova enquadramento do Orçamento Geral do Estado no Gestão Financeira Pública. Proposta Lei Enquadramento do Orçamento Geral do Estado no Gestão Financeira Pública. O projeto Lei Enquadramento do Orçamento Geral do Estado no Gestão Financeira Pública. Pode substituir Lei Número Sanalo-Rassentolo, Baratina-Ringro-Asia, Rússia e Loron-Ronolo-Rassentida, Fulano-Tombro, com nova enquadramento do Gestão Financeira. O projeto Diploma Lei Enquadramento do Orçamento Geral do Estado no Gestão Financeira Pública. Número, aumenta a clareza e estabilidade e flexibilidade. A transparência destaca a alteração, com a definição, perímetro orçamental, plurianual, adoção, orçamento do programa. Além de criar regime, programação de orçamentos do Estado, para a execução do adecimal, no melhoria, informação orçamental. Reportagem TVE. Obrigado. Obrigado.